Olá, meu nome é Zezul, bem-vindo no vídeo do canal da Sky. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o plano de desenvolvimento da temporada e quais as mudanças que ele teve para a Vaz. Antes de iniciar o vídeo eu vou passar um recadinho sobre o patrocinador. Um recado importante antes de continuarmos o vídeo, esse vídeo é patrocinado pela Apetoide. Baixando o TNs pela Apetoide e usando o cupom SKY, que está aqui na tela, você ganha bônus nas suas próximas compras. Os bônus você consegue verificar aqui na tela e na descrição aqui do vídeo. Agora, bora voltar para o vídeo. Voltando para o vídeo, a gente entrando aqui na aba do evento, você vai ter a opção aqui de plano de desenvolvimento da temporada. Aqui você vai ver, inicialmente, não vai ter alterado muita coisa. Só que quando você chega aqui na parte de 50k de pontos, você vai ter essa premiação aqui, 50 fragmentos. E nesses 50 fragmentos, você vai ter a opção da Besar, da Agil, Predadora, Jet Black, Guardião de Escudo, Devoradora de Folha, Gigante de Sangue, Coveira e Cristal Dourado. Isso aqui vai ser bem interessante e futuramente, possivelmente, vai fazer com que alianças, Mesmo que não ganhe a Avast, escolham esse evento, porque, principalmente, as três formigas, a Cristal, a Devoradora e a Berserker, elas são formigas que, mesmo com a mudança de meta, elas vão ser difíceis de sair. Elas sempre vão ter um espaço, principalmente, se elas tiverem uma quantidade grande de estrelas. Então, a Avast sempre vai ser uma grande opção, porque as premiações, que são na parte gratuita, são melhores. Se seguir o mesmo padrão que as outras formigas, eu acredito que sim, de fragmentos, seja, com 200 fragmentos, você consegue a formiga. Se for nesse mesmo padrão, em quatro eventos da Avast, independente de você perder ou não, você ganha essa formiga. Eu posso usar o exemplo meu mesmo, que eu tenho a Cristal 4 estrelas e, tipo, eu não pego ela, eu tenho dificuldade. Então, pra mim, essa casca iria liberar até a sétima estrela. Então, se você for pensar sem investimento algum, pegando gratuitamente fragmentos, em quatro eventos, eu teria a minha Cristal 7 estrelas. E não dependeria tanto de sorte. Então, essa mudança foi bem significativa, pensando que é de forma gratuita. Outras mudanças que tiveram no pacote é na parte premium. Na premiação final, eles alteraram também as formigas. Eu vou mostrar aqui no jogo, porque fica mais fácil de você identificar por conta do idioma. Então, as formigas que tiveram alteração, que entraram no plano premium, foi a Ergesia, a Bárbara se manteve, a Cristal se manteve, a Devoradora ainda está no plano premium, a Formiga de Fogo, a Aldelesia, a DB, a Gracilis, a Tecelan. Então, tipo, além da parte gratuita ter alterado e agora dar 50 fragmentos, a parte premium também alterou. Lógico, a parte premium, essa formiga é aleatória, depende de sorte. Mas, ainda assim, teve uma mudança e entrou as formigas do Baron. Então, eu acredito que a mudança do Meta vai acontecer. Tem muita coisa que a gente vai ter que testar na prática, porque na teoria é sempre uma coisa, a gente tem que ir testando para ver como elas respondem. O Meta atirador era bem forte, então, para quem não tem a Tecelan, no caso, eu acho que vale o risco, lógico, depende de sorte. Ainda assim, o pacote premium também melhorou. Como eu disse anteriormente, isso talvez seja mais um ponto positivo para quem for participar da Avast, porque a premiação gratuita é melhor que a das anteriores. E se aquelas formigas ainda vão ser importantes em algum determinado ponto, ou para PVP ou para PVE. Em relação às premiações, não teve tanta alteração. As premiações individuais, elas se mantevem. É a mesma coisa, elas funcionam por fases, por pontos de campeão. Os pontos são baseados agora por honra e por pontos de campeão. Então, você vai ter aqui a tabelinha, explicando como funciona. A cada um de honra, você ganha 20 mil pontos. Quando você mata as formigas nível 10, as nível 11. E quando você perde as formigas de nível 10 e nível 11, são essas quantidades de pontos. Então, aqui você vai ter os rankings, funcionando da mesma forma que o bar. A única alteração de premiação significativa é na premiação do vencedor e do ganhador. Então, para quem ganhar a ilha, quem ficar com a árvore, vai ter essa premiação. Lembrando que o acampamento vermelho, ele tem uma recompensa um pouquinho melhor do que o acampamento azul. Essa aqui, no caso, é o seu acampamento vermelho. Então, essa aqui vai ser a recompensa. Caso a aliança não ocupe a árvore, vai ser essa a recompensa. E por participar, todas as alianças vão ganhar essa recompensa. Então, tipo, o ganhador do acampamento vermelho vai ganhar uma recompensa um pouco melhor. Esse vídeo é bem simples, mas era um ponto que era importante comentar. Porque, para quem é free, esses 50 fragmentos durante esses eventos vai fazer uma diferença. Principalmente, quem tem dificuldade de pegar aquelas formigas, que é o meu caso. Então, é uma mudança interessante que vai ajudar bastante os jogadores que não gastam no jogo. Se você tem alguma sugestão sobre vídeos, sobre abaixo, deixa aqui embaixo, comente. E se você tiver alguma dúvida, feedback, também deixa aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo.